Agora vamos estar falando com vocês através do nosso canal aqui uma coisa importante que você tem que fazer na sua mangueira que é a poda quando é que você deve podar a sua mangueira e a maneira correta que você tem que fazer e a época certa vamos estar mostrando para vocês aqui de pertinho como é que a gente faz isso aqui na nossa mangueira olha só, para você observar quando é que você deve podar você tem que ver o fluxo de crescimento da sua mangueira aqui tem um fluxo de crescimento que é o nó, o segundo nó e temos também aqui o terceiro nó onde é que você deve cortar essa mangueira para você fazer a poda? no primeiro, no segundo ou no terceiro que é aqui? você deve fazer a poda geralmente é no terceiro nó mas você deve podar ela acima do nó? não, você vai seguir o fluxo de crescimento e você vai podar abaixo do nó porque quando você poda aqui, olha só aqui nesse nó ele tem 4 ramos aqui nessa parte aqui mais um aqui, 5 ramos aqui formando e esse aqui seguindo o fluxo de crescimento mas a gente vai podar aqui na parte de baixo para que ele venha a nascer 3 ramos aqui nessa lateral e aí a gente faz a poda abaixo do nó, dessa forma assim esse aqui vamos podar aqui e todos você vai fazer a mesma coisa por que você deve podar assim? para que ela venha a crescer tudo igual a planta completa deixando geralmente 3 ramos desse aqui só porque cada ramo desse aqui ele vai brotar e vai dar os seus frutos em cada ramo desse aqui na ponta aqui já está feita a primeira poda aqui como vocês estão vendo, agora eu vou estar mostrando para vocês os outros aqui nessa planta completa vamos estar fazendo a mesma coisa aqui a gente vai contar aqui, um fluxo, dois, o terceiro está aqui a gente vai podar ele aqui, nesse local esse aqui é a mesma coisa, vamos estar fazendo a mesma coisa aqui temos um, dois, três aí a gente poda aqui, abaixo do nó olha só, sempre abaixo do nó a gente faz esse corte aqui todas as mesmas coisas um, dois, três aí a gente faz aqui o terceiro está aqui aqui a mesma coisa esse aqui a gente vai retirar deixando esse outro aqui subir fazendo a poda aqui no terceiro aí nós podamos aqui esse outro aqui é a mesma coisa contando aqui, um, dois, três fazendo a poda sempre abaixo do nó essa planta aqui dá para você observar que é uma planta que está em recuperação a gente fez uma serra nela aqui estamos recuperando ela porque ela deu uma podridão aqui a gente passou um produto para que venha a cicatrizar e ela já está se formando essa nova planta para que nós venhamos a fazer esse cultivo dela aqui você observa bem onde é que ela começou a podridão já está morta aí o fungo fizemos a serra nessa parte e agora vamos fazer a poda nesses ramos que nasceu é a planta que estamos recuperando ela e esses ramos aqui vamos deixar? não, vamos retirar ele retirando todos esses ramos deixando só a parte da copa não é bom você deixar esses ramos aqui essa planta aqui ela é enxertada? não, ela não é enxertada é uma planta plantada através da semente mas é importante que você faça essa poda aqui que você vai ter uma planta aí que vai produzir mais porque cada ramo desse que você corta vai nascer três ramos e nos três ramos vai nascer novos frutos aí em cada ramo olha só aqui essa parte de cima vamos fazer a copa aqui formando aqui três novos também a mesma coisa um, dois, três que é a formação de crescimento abaixo do nó cortamos todos eles vão fazer a mesma coisa porque ele vai formar essa copa aqui esse aqui é a mesma coisa um, dois, três que é a formação aqui abaixo do nó também assim como vocês estão vendo todos a mesma coisa fazendo isso aqui e essa parte aqui para proteger o que a gente faz? vamos estar passando aqui não vou passar agora mas depois vamos estar passando aqui uma tinta latex essa tinta de parede que você compra aí para pintar a parede da sua casa você pode estar fazendo isso aqui também aí no seu pomar não só nessa aqui mas qualquer frutífera você pode estar passando a tinta latex principalmente a tinta branca que é a melhor para que você venha a passar ela tem um fungicida aí que é colocado aí na fábrica que é contra os fungos na parede então ela serve também para a planta então por isso que é um ótimo cicatrizante aqui para a planta aqui vai nascer cada haste dessa aqui vai nascer três e aí nessas três vai formar mais frutos para você produzir mais quando devo fazer essa poda? evite você fazer a poda em tempo de chuvoso aí em tempo de inverno de frio aí o pessoal pergunta muito aí também que lua que você deve fazer essa poda? não tem estudo científico aí falando sobre podas em lua mas as pessoas aí sempre levam esse conceito de fazer a poda aí sempre na lua crescente evitando a lua cheia e a lua linguante sempre eles fazem na crescente mas não tem estudo nenhum comprovando sobre a lua a gente faz aí sempre em agosto até março e se você estiver gostando desse vídeo inscreva-se no canal e se você ainda continua gostando cada vez mais compartilhe ele com seus parentes com seus amigos no facebook no whatsapp e também não se esqueça de clicar no sininho para quando eu postar um novo vídeo você ficar informado no seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal